É diante desses dois espantos, mais especificamente o primeiro espanto do verso 6. Eu quero falar com os irmãos com o nosso tema, o conhecimento de Deus a nosso respeito e suas implicações. E aí, baseado no verso 7, eu quero falar do conhecimento de Deus que causa espanto. O verso 7 diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. O salmista Davi, ele está espantado com tudo aquilo que ele já havia falado sobre Deus. Ele, é como se ele dissesse, como Deus pode conhecer o meu coração desta maneira? Como Deus pode saber todo o processo do meu pensamento? Ele não apenas conhece o meu pensamento, mas ele conhece as motivações por trás da construção dos meus pensamentos. Já viu aqueles filmes que mostram a pessoa que começa a ter um dom de ouvir os pensamentos das pessoas? Ainda que isso fosse possível, não é isso que o salmo 139 diz, que Deus ouve os nossos pensamentos. O salmo 139 diz que Deus, ele sabe como os nossos pensamentos foram construídos. Quais são as motivações por trás de cada um deles? Ele esquadrinha e ele sonda cada um e cada aspecto desse pensamento. É exatamente isso que o salmista diz e ele vem falando nos versos anteriores, como já preguei aqui. Que Deus não apenas conhece os seus pensamentos, o seu coração, como também Deus sabe onde ele anda. Deus sabe onde ele anda, porque Deus o cerca de todos os lados. Deus cerca ele por trás, por frente, por cima. Não há lugar onde o salmista pudesse olhar em que ele não estivesse de frente para Deus. Ele olha para cá, está de frente para ele, olha para lá, não há. Ele está sempre na presença de Deus. Deus, você, no próximo domingo eu vou falar sobre o desejo do salmista de fugir de Deus. Ele fica espantado até o ponto que ele fala, eu tenho que tentar fugir desse conhecimento. E ele conclui que não é possível. E aí, diante disso, o salmista, ele vai nos mostrar que o nosso Deus não é um Deus imaginário. Quando nós olhamos para os deuses gregos, romanos, babilônicos, persas e de todos os povos antigos e nós vemos que, na realidade, são deuses que são imaginários. Eles têm fraquezas, eles têm paixões, são ciumentos, são invejosos, eles brigam entre eles. Na verdade, esses deuses mitológicos são reproduções superponderosas, superpotentes do próprio homem. É uma exposição do homem. É mais ou menos o que nós temos hoje nos quadrinhos, Superman, Liga da Justiça, e todos esses aí são expressões do homem. É o que o homem consegue imaginar de divindade. Ele reproduz a si mesmo com alguns poderes, com algumas artimanhas, mas sempre com muitas falhas, com muitos pecados. Você já percebeu? Com muitos erros no meio dessas divindades aí. Por exemplo, Zeus, ele dos gregos e romanos, ele precisava, assim como os demais deuses, eles precisavam de templos, de adoradores, para serem mais fortes, mais poderosos. Na medida em que os templos foram destruídos e que não havia mais adoradores, eles deixaram de existir. É assim que eles pensam. Quando nós olhamos para o homem contemporâneo, nós vemos que, ainda que ele não tenha esses deuses feitos por pedras ou barros, eles têm aí outros deuses também imaginários. Eles idolatram o trabalho, os seus vícios, eles idolatram o poder, o dinheiro, eles idolatram o sexo, a sua posição política, e assim por diante. Ou seja, eles utilizam destas coisas para se autopromover e sentir-se divinos, adorando a si mesmo, adorando a humanidade. Todas essas imaginações fúteis acerca da divindade, são distorções da verdadeira divindade. E quando nós olhamos para a Escritura, não há qualquer livro, não há qualquer literatura na história da humanidade que expresse a existência de um Deus como a Escritura expressa. Não há como isso ter sido fruto de religiosidade. Isso é fruto de revelação. Isso é fruto de Deus revelando-se ao homem para que ele pudesse conhecer dentro das suas limitações. E o conhecimento que é dado de Deus para o homem nas Escrituras é tão extraordinário que é impossível o homem compreender isso. Mas ainda que seja impossível para o homem compreender isso, esse conhecimento que nós temos dado por Deus nas Escrituras não é quase nada adiante de quem ele é. É o mínimo que nós podemos conhecer pela nossa incapacidade, pelas nossas limitações, mas ainda assim é algo que nos causa profundo espanto. E é isso que o salmista Davi está dizendo com esse verso 6.